E aí rapaziada, beleza? Boa tarde. Aí ó, agora meio dia. Acabaram de tomar banho, tomar sol. Na voadeira eles estavam, igual antes. Passei pra cá agora, na gaiolinha. Machixe, giló, dos dois lados. Como tinha pouco mato, não tem aqui. Foi difícil de achar em Santos, cara. Só achei esse aqui. Coloquei essa miserinha aí. Mas eu vou procurar onde tem mais. Que onde eu pegava, cortaram. É isso aí ó, já tá na mexida. Já a semana inteira, né, casada. Mas agora eu pus pra gaiolinha. Vou colocar capa, né. Porque é melhor com capa. O passarinho só se concentra na fêmea. Não tem coisas pra distrair. Ninguém passando. E aqui onde eu já coloco também é vazio. Ninguém passa aqui, não. Vamos deixar aí os dois juntos. E sorte pra nós. Né, It? Vou tá conhecendo o It, hein. Lembrando. Tá conhecendo. Vamos ver como é que ele vai se sair amanhã. Aí sim, amanhã eu vou ver o que tá faltando. O que precisa. Vamos ver. Pode ver que não tá nem o Sagate batendo de fundo. Já travei o Sagate agora na fêmea. Por isso, pus casado. Já pra não atrapalhar o passarinho. Vamos ver como é que eles vão se sair aí. Valeu, rapaziada. Amanhã eu tô fazendo vídeo de novo aí pra mostrar como é que ele foi. Se cantou, se não cantou. Olha aí. O Sagate deu um canto mesmo. Tá, fêmea. Mas também já tá travada a semana inteira. Uma hora vai cantar, mas canta pouco. É isso aí. Aí eu faço vídeo no domingo pra vocês aí à tarde. Valeu, rapaziada. Fiquem todos com Deus aí. Ah, e lembrando. Muito obrigado a todos aí. Que perderam um minuto aí do seu tempo no dia. Pra me mandar um recado. Pra desejar felicidades aí e saúde pra minha filha. Brigadão mesmo, hein. Todos aí, mesmo os que não inscreveram e também desejam. Desejo tudo em dobro pra vocês e sua família, cara. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus aí. Um abraço.